O senhor Antônio Barros Torres, vamos agora ao outro indicado, com o senhor da palavra o senhor Alex Machado Campos. O senhor tem cinco minutos. Senhor presidente, peço permissão para retirar a máscara também. Por favor. Senhor presidente, senador Romário, senador Lucas Barreto, relator da mensagem que encaminhou meu nome ao Senado, líderes partidários, senador Eduardo Gomes, senador Fernando Bezerra Coelho, senadora Zenaide, em nome de quem cumprimento todos os senadores desta Casa e desta Comissão. Meu agradecimento inicial, em especial ao presidente da República, pela nomeação e pelo depósito de confiança nessa nossa indicação. Agradecimento também ao presidente Davi Ocolumbre pela confiança e incentivo. Vou dispensar aqui de fazer referências ao meu currículo pessoal, que já foi feito pelo senador, senador Lucas Barreto, apenas falar da minha alegria, do meu contentamento como servidor público de carreira, do legislativo, de poder estar me submetendo a essa sabatina perante o Senado Federal, sentando nessa bancada. A Anvisa de 2020 está inserida em um mundo completamente modificado, que atua mais e mais em redes de informação global, sob o ritmo incontrolável de transformações tecnológicas, e agora fortemente tensionada pelas demandas do novo contexto sanitário internacional. O fato é que, no campo da promoção e proteção à saúde, e mesmo no agronegócio, o processo de inovação acelerou dramaticamente, exigindo que os agentes reguladores estejam prontos para aprimorar o desenvolvimento de medicamentos e de tecnologias cada vez mais complexas, inclusive com a junção de soluções tecnológicas diferentes, preparados para assegurar que produtos e serviços de interesse de saúde se dê em atenção aos requisitos básicos de qualidade, eficácia e segurança. Nesse contexto, imagino que o desafio concreto é tentar enxergar os impactos das principais inovações em ciência e tecnologia nos sistemas de regulação. O novo cenário, em frenética e evolução, nos coloca diante da indústria 4.0, das doenças raras, da medicina de precisão, da biologia sintética, dos avanços na nanotecnologia, temas que já vêm sendo debatidos pela Anvisa, mas que vão demandar ainda mais conhecimento, debate público, interação institucional, inclusive, com esse Congresso, com esse Parlamento, com essa comissão. Bem regulado é um ambiente que precisa surgir para que essa situação, que esse cenário, ele possa fluir de maneira tranquila, num ambiente em que as normas que lhe estruturam possam ser fruto de amplo debate com instituições, com a sociedade civil e possam também ser objeto de apurada técnica de elaboração normativa. É segundo essa lógica que operam já, inclusive, instrumentos disponíveis para as agências reguladoras, como as audiências públicas, a agenda regulatória e a interação institucional. É prestigiando essas ferramentas que pretendo desempenhar as minhas funções na Anvisa. Oriundo da área jurídica e com experiência administrativa, o viés com qual intento desempenhar as funções para as quais fui indicado é, evidentemente, o da moral, o da ética, o da correção normativa e o insumo da justiça. Somos o que fazemos ao longo da vida e o que fiz em todos estes anos, por minha formação, fiz sob a ótica da reflexão jurídica, sendo inevitável que o direito seja a lente através da qual enxergo os problemas ligados à ideia de regulação sanitária. É assim que pretendo contribuir para o contínuo aprimoramento da Anvisa. Concluo, Sr. Presidente, dizendo que nos meus planos e sonhos encontra-se a vontade verdadeira de contribuir para o desenvolvimento do meu país. Sei que, para cumprir esta missão, carrego limitações e qualidades. Espero levar para a Anvisa o melhor das minhas qualidades e trabalhar sempre as minhas limitações. A função na Anvisa, se meu nome for aprovado pelo Senado Federal e se o Sr. Presidente da República resolver pela minha nomeação, será, portanto, um instrumento concreto para que eu possa levar adiante estes sonhos, contribuindo para a promoção e a proteção da saúde das pessoas. Sem dúvida, uma nobilíssima função que, assim vista, não pode senão encher minha cabeça de planos e o meu coração de gratidão. Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente, me colocando à disposição e ao crivo e ao exame dessa comissão. Muito obrigado. Senadores e assinadoras aqui presentes, desejo boas-vindas aos sabatinados, sejam bem-vindos à casa. Eu vou reiterar novamente as perguntas, porque quem respondeu ao princípio foi o doutor Antônio Torres, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos demais. Uma das principais responsabilidades da Anvisa corresponde ao registro de medicamentos para o uso no mercado nacional. Há muitas críticas em relação à suposta morosidade da agência na aprovação de medicamentos e outras, ainda mais duras, que acusam a prática de criar dificuldades para vender facilidades. Há proposições tramitando no Congresso que buscam alterar os atuais procedimentos de registro e até tornar automático o registro de medicamentos autorizados nos Estados Unidos, a União Europeia, Japão e Canadá. Gostaria muito de ouvir dos indicados o que pensam dessas críticas e se entendem que há condições de simplificar ou agilizar o registro de medicamentos na Anvisa, sem que haja qualquer risco para a segurança e o bem-estar da população brasileira. E o segundo é, vivemos a maior crise sanitária do nosso tempo, que é a pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 1,1 milhão de pessoas em todo o mundo. Diante da letalidade da doença e das dificuldades, há uma enorme expectativa em torno da busca por vacinas capazes de enfrentar o novo coronavírus. São várias iniciativas de diferentes países nessa corrida pela vida. Há vacinas de origem inglesa, chinesa, russa, norte-americana, entre outras. Infelizmente, contudo, não estamos diante de um esforço conjunto de cooperação entre países e laboratórios em busca da vacina para a humanidade como um todo. Ao contrário, como de costume, estamos assistindo uma verdadeira guerra comercial entre empresas e países, inclusive com características geopolíticas, para saber quem serão os primeiros a apresentar a vacina. Há propaganda a favor e contra, acusações, dúvidas e questionamentos sobre a eficácia e segurança de cada uma das principais vacinas em produção. No Brasil, já há acordo por partes de diferentes entes da Federação com diferentes empresas. Considerando que, a meu juízo, o mais importante nesse momento é vacinar o quanto antes, com segurança e eficácia a população brasileira, gostaria de indagar aos indicados o que penso sobre tudo isso. Afinal, qual é a situação das principais e mais avançadas vacinas perante a agência? Quais as etapas que precisam ser vencidas para que a vacina possa ser adotada no País? Qual a garantia de que a agência não será influenciada por qualquer guerra comercial ou geopolítica em torno dessas vacinas? E qual é a previsão para que a população brasileira comece a ser inoculada? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, senadora Leila. Quem quer responder? Por favor, Sr. Luiz. Sr. Alex. Cumprimento e agradeço à senadora Leila pela questão trazida, porque nos dá a oportunidade de expressar nossa compreensão e nosso sentimento em relação a esse tema de medicamentos. Eu trabalhava no Ministério da Saúde no contexto da pandemia e me causou muita reflexão. Em um período mais agudo da doença, onde os países fecharam fronteiras, amanhecíamos no Brasil com apelo de senadores, deputados federais, de governadores, para que desembarassássemos, por exemplo, respiradores que ficaram retidos em solo americano. E assim foi também com insumos que vinham da Ásia, que vinham da China, retidos em solo europeu, ministro da Saúde da Itália, fazendo apelo para que nós pudéssemos desembarassar e liberar cargas aqui no aeroporto de Guarulhos. E o que me chamou a atenção é que, em algum momento, se falava muito da necessidade dos países, isso é uma verdade, fortalecesse o seu parque fabril na área de saúde, um tema que passou a ser tratado como tema de defesa. Mas, rapidamente, a gente percebeu que, nesse assunto, nesse assunto medicamentos, insumos em saúde, dispositivos, não é possível sem a tal cooperação. Aliás, a Anvisa, agência reconhecida mundialmente, que tem assento em organismos que trabalham a tal convergência regulatória, tem alcançado êxito e tem avançado bastante, porque não será possível, sem a cooperação, podermos compartilhar tecnologias e também a experiência regulatória de outros países. Seguramente, é pelo caminho da cooperação, da solidariedade. Recentemente, inclusive, o Ministério da Saúde, numa iniciativa chamada COVAX Facility, que é um consórcio de vários países liderados pela OMS, traz a discussão justamente da cooperação no diagnóstico e na priorização das vacinas. E eu vejo que o mercado de medicamentos, ele depende disso também, para que avance e possa fazer chegar novas soluções e medicamentos por meio da convergência regulatória e também por meio do compartilhamento de informações com outros países. Acho que esse é um caminho natural. Vamos ter, aproveitando o ensejo, para falar de desafios nesse contexto também de cooperação internacional. Estamos diante aí da discussão do regulamento sanitário internacional, vamos discutir o trânsito de pessoas, a carteira internacional de vacinação, o trânsito de mercadorias. De maneira, senadora Leila, que a pergunta que a V. Exª traz ao debate é fundamental. Trata-se de estimular, por sua vez, a ampliação da nossa capacidade inventiva, a inovação, a tecnologia, algo que demanda não apenas a atuação da Anvisa, mas do esforço que também passa por essa casa. Acho que a agência tem respondido bem, respondeu no período da pandemia com rapidez. A Anvisa não deu aso em nenhum instante, assim acompanhei pelos jornais, porque não estou ainda, não tem um assento naquele colegiado, mas respondeu com velocidade. O país não foi por conta da Anvisa que insumos, dispositivos, medicamentos, deixaram de ser, vamos dizer assim, recepcionados e levados à população brasileira. Meu compromisso na agência é, sentando lá naquela diretoria, agir sempre ancorado nos conhecimentos científicos, em parceria com os laboratórios públicos, com as comunidades científicas, a fim de que a gente busque aquilo que é o mais importante, que é levar alternativas tecnológicas, soluções e medicamentos para a população brasileira. Muito obrigado, senhores e senhoras. Agora eu peço a palavra ao senador Eduardo Girão. Presidente, senador Romário, novamente peço permissão para tirar minha máscara. Claro. Obrigado para fazer aqui umas perguntas aos nossos sabatinados. Começando pela doutora Cristiane, que eu fui o relator, o tabaco é responsável por cerca de 6 milhões de mortes em todo o mundo. No Brasil, estima-se que o tabagismo seja responsável por 200 mil óbitos ao ano. O tabagismo é reconhecidamente uma doença crônica resultante da dependência à droga nicotina e um fator de risco para inúmeras doenças, dentre elas câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras doenças. O Brasil é uma referência mundial no controle ao tabagismo, mostrando uma redução significativa na prevalência de fumantes, principalmente nas últimas três décadas. Quer dizer, é uma postura, uma política de Estado e não de governo, que o Brasil vem dando show ultimamente. Eu gostaria de saber qual a posição de V. S. acerca da política de controle do tabaco no Brasil e como a Anvisa pode contribuir ainda mais para a redução do seu avanço para salvar vidas. Queria perguntar também à doutora Meiruzzi sobre a resolução da diretoria colegiada da Anvisa RDC, número 46, de 2009, que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como aquele cigarro eletrônico e tabaco aquecido, que está um caos lá nos Estados Unidos. Esse problema, muita gente morrendo, muito jovem entrando nessa. E eu queria saber qual a posição de V. S. acerca dos danos à saúde dos referidos produtos. Dois, do argumento da indústria sobre o papel que esses dispositivos poderiam vir a representar na redução de danos e no tratamento da dependência de nicotina. e também da manutenção da norma a despeito da intensa pressão das indústrias de tabaco pela liberação do mercado para estes novos produtos. Doutor Antônio Barra Torres, queria fazer uma pergunta aqui ao senhor. que em 2010, a agência publicou o RDC 24 de 2010, que essa resolução dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas, cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional. Além disso, as principais doenças crônicas que acometem a população estão relacionadas ao uso do tabaco, alimentos ultraprocessados e álcool. Levando-se em conta que, apesar de proibida, a publicidade abusiva ainda está presente e é também direcionada para o grupo hipervulnerável composto, em sua maioria, por crianças. Pergunto, como vossa senhoria entende que a Anvisa pode contribuir para o avanço na garantia da proibição da publicidade infantil desses tipos de produtos nas diversas mídias? Doutor Alex, a Anvisa publicou o RDC 14, em 2012, também, que regula o uso de aditivos, como os de aromas e sabores nos produtos do tabaco, utilizados pela indústria do tabaco para atrair os jovens para a experimentação de seus produtos. Porém, desde sua edição, a resolução ainda não entrou em vigor em razão de processos judiciais movidos por representantes dessa indústria poderosa, que faz um lobby forte, indústria de tabaco, questionando a legalidade da norma e a competência da agência para regular produtos do tabaco. Qual a sua opinião sobre esta forma de abordagem furtiva aos jovens? E, para encerrar, doutor Alex, pedindo ao nosso senador Romário só mais uns 40 segundos, que é sobre a Anvisa que publicou o RDC 327, de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para concessão de autorização sanitária, para a fabricação e importação, bem como estabelece requisitos para comercialização, prescrição, a dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e das outras providências. Publicou também o RDC 335, de 2020, que define os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado da cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Em 2019, a agência já se manifestou pela manutenção da proibição do plantio da maconha no Brasil. Se valendo do sofrimento de alguns pacientes e suas famílias, alguns parlamentares aqui no Congresso Nacional e o lobby do narco-negócio tentam aprovar projetos de lei que buscam liberar o plantio em larga escala de maconha. Eu cito aqui o PL 399, de 2015, da Câmara dos Deputados, bem como fomentar a fabricação e distribuição de produtos à base de cannabis. As perguntas bem objetivas que eu faço para o senhor é Qual a opinião de vossa senhoria em relação ao termo, entre aspas, maconha medicinal? O senhor concorda com esse vocábulo? Qual a visão de vossa senhoria em relação à proliferação da produção e comércio dos produtos ditos, abro aspas aqui, medicinais à base de maconha no Brasil? E 3. Qual a sua visão sobre os riscos do plantio em larga escala de maconha no Brasil? Por último, qual a sua visão sobre a viabilidade de sintetização da molécula do cannabidiol? Talvez aí possa ser a solução sem ter que plantar maconha no Brasil, que aí perderia completamente o controle. Não é à toa que a Polícia Federal é contra e a Associação Brasileira de Psiquiatria e vários outros segmentos, como o Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, uma palavra. Presidente, eu estava virtualmente assistindo e tinha uma, a nossa querida senadora Mara pediu também para falar. Não sei se quando eu vim para cá, se ela chegou a fazer as perguntas. Não, ainda não. Você poderia passar para ela primeiro, se ainda estiver? Não, pode falar, depois passo para ela. Para a Mara? Vou tirar essa máscara aqui, porque isso aqui incomoda. Bem, primeiro a necessidade... Primeiro eu quero comunicar a todos os meus colegas senadores e senadoras que eu fiz questão de acompanhar a votação. Apesar de nem ser dessa comissão, mas acho que as agências têm um papel fundamental no Brasil, desde quando foi criado e acho que tem que ser bastante independente, realmente. E estou apresentando, inclusive, um projeto que eu quero pedir o apoio de todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o presidente Jair Bolsonaro pelas indicações, pelo menos até agora, todas as indicações que vi, não só para as agências, mas também para os outros cargos. São pessoas altamente qualificadas, então, parabenizo. Mas estou apresentando um projeto para que venha uma lista tripla também, de cada posição, para que a gente possa ter também uma sabatina mais completa e a gente poder ter alternativas, que não é o caso que está acontecendo aqui. Mas só para ressaltar que estou apresentando um projeto de lei, inclusive uma PEC para o Supremo. Bem, a necessidade... Todo mundo sabe o que eu sou da área de ciência e tecnologia. E a necessidade de conferir maior transparência sobre os custos de pesquisa e desenvolvimento dos medicamentos é ressaltada por diversas entidades internacionais de saúde, a exemplo da OMS, da OPAS. Em 2019, inclusive, os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde aprovaram uma resolução com compromissos voluntários de dar mais transparência aos custos de pesquisa e desenvolvimento. A proposta original da resolução não chegou a ser aprovada, mas continuam a previsão de que as indústrias farmacêuticas, ao solicitar o registro de medicamentos, que apresentassem as informações sobre os custos de desenvolvimento do produto, inclusive aqueles que envolvem ensaios clínicos, marketing, subsídio público recebidos e até doações também de particulares. Cada vez mais, os novos medicamentos, especialmente os dirigidos a doenças raras, entram no mercado com preços elevadíssimos. Há já visto o caso emblemático aí, recente, né, dos medicamentos de atrofia medular, a AMI, né, da Espinhal, a Espirasa e também o Zolgesma, os mais caros do mundo. Eu vi até uma campanha outro dia, né, as meninas pedindo aí 12 mil reais no medicamento, se não me engano. Milhões, né? 12 milhões de reais no medicamento. Então, nesse cenário de crescimento significativo dos preços dos novos medicamentos, ganham destaque as propostas de mudança regulatórias, tanto no processo de precificação dos medicamentos, quanto de registro. Então, eu pergunto com relação a isso. A atual Anvisa, a agência reguladora, ela contempla o problema de altos preços dos medicamentos, especialmente daqueles voltados a doenças raras? Essa é a primeira pergunta sobre isso. Quais mudanças regulatórias devem ser implementadas para que se obtenha uma melhor precificação dos medicamentos e, com isso, se garanta maior acesso da população a esses produtos? Em que medida a proposta de incluir, entre as informações obrigatórias para as fins de registro de medicamentos, os custos de desenvolvimento do produto, né, inclusive aqueles que envolvem os ensaios clínicos, marques, subsídio público recebido, pode contribuir para coibir preços abusivos dos novos medicamentos? Quais outros pontos os senhores elencariam como prioritários para serem incluídos na agência regulatória da Anvisa? O que mais poderia ser colocado? O outro assunto, frequentemente aqui no Congresso, é instalado, aqui no Congresso Nacional, é em Estado atuar e formular proposições legislativas no campo da vigilância sanitária. Com relação a isso, eu pergunto, como os senhores avaliam a atuação do Poder Legislativo em questões específicas da vigilância sanitária, como, por exemplo, rotulagem de alimentos? É possível harmonizar a atuação parlamentar com a atuação da Anvisa, com vista à concretização de um marco regulatório sanitário nacional adequado e moderno? Os senhores identificam, no atual marco legal nacional, alguma lacuna que exija a atuação do Parlamento? E a última, presidente. Há diversos projetos de lei tramitando aqui no Congresso Nacional que tratam de vedar o uso de gorduras trans nos alimentos. A Anvisa, como agência reguladora, não teria competência para adotar medidas restritivas do uso dessa substância nos alimentos? O que os senhores pensam sobre essa matéria? Ainda tem mais uma. O Senado aprovou agora e encaminhou para a revisão na Câmara dos Deputados... Gostaria só um segundo, presidente. Um projeto de lei, o PLS nº 200, de 2015, que regulamenta as pesquisas clínicas no país. Esse projeto busca suprir a lacuna legal existente no ordenamento jurídico, uma vez que a realização de pesquisas clínicas no território nacional é regulamentada apenas por normas infralegais, inclusive a própria Anvisa. Ademais, a Comunidade de Pesquisadores Nacionais tem relatado e tem relatos graves sobre problemas no atual sistema de controle ético das pesquisas clínicas, que é lento e burocrático, o que dificultaria ou até mesmo inviabilizaria a realização dessas pesquisas no Brasil. Sobre esse assunto, então, eu pergunto. Como os senhores avaliam o atual marco regulatório das pesquisas clínicas no país? Ele é satisfatório para atender as necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e as demandas dos pesquisadores nacionais? No atual momento de crise sanitária decorrente da pandemia, o marco regulatório da Anvisa no campo das pesquisas clínicas tem se mostrado adequado para responder de forma eficiente à urgência imposta pela pandemia para que sejam desenvolvidos medicamentos e vacinas contra essa doença? E quais as mudanças ou adaptações devem ser feitas no marco regulatório ou também nos processos adotados pela Anvisa para responder de forma adequada às situações emergenciais com relação a essa emergência sanitária? Como os senhores esperam contribuir com a sua experiência profissional para o desenvolvimento e aprimoramento da vigilância sanitária em nosso país e em quais áreas específicas? Obrigado, presidente, pela paciência do tempo. Muito bem, senador. Quem que gostaria de responder primeiro, por favor, os convidados? Sr. Alex, por favor. Agradeço ao senador Desalci pelas questões apresentadas. Eu vou me deter em dois tópicos, porque a doutora Meiruzzi foi bem exauriente em relação aos temas de alimentos. Como bem citou aqui a doutora Meiruzzi, o Brasil tem um sistema de regulação de medicamentos até sofisticado. Como a doutora Meiruzzi bem mencionou, dos poucos países que têm um sistema de regulação que estabelece um teto de preço. Nenhum medicamento no Brasil vai ao mercado sem passar por essa câmara. É uma câmara prevista em lei, da qual a Anvisa participa como secretaria executiva, mas que integram essa câmara, ministros de Estado ou seus representantes. É um mecanismo sofisticado, mas que não é impassível a erro. Aliás, o próprio Sistema Único de Saúde é refém, ou diria assim, é vítima do sistema de precificação. Os exemplos que o senador Isalcínio nos traz em relação ao Esperanza e o Zolgesna são casos clássicos, inclusive judicializados, de preços que são pagos pelo próprio Sistema Único de Saúde, via judicialização, que impactam o orçamento da União. A gente está discutindo aí princípios constitucionais, como o da equidade, por exemplo. Então, de fato, essa questão dos medicamentos, na outra ponta está a questão patentária. Essa é uma discussão para ter lugar no Congresso Nacional, nesse Senado, nesta comissão. A gente está discutindo, nesses termos, a inventividade, a atração, o desenvolvimento tecnológico, os investimentos. Nós sabemos, que é uma informação pública e disseminada, que os estudos, ensaios clínicos para o alcance de novas tecnologias são milionários e encontrar um lugar onde dialogue os preços públicos, o fair price, os preços justos, que é uma demanda mundial. A gente sabe que as tecnologias novas apresentam, mas elas ainda não são compartilhadas com todas as pessoas que precisam daquela tecnologia. Esse caso do Zogés não é um caso que tem mobilizado a sociedade brasileira, crianças com a atrofia medular espinhal, a AMI, até dois anos precisam dessa terapia tida como gênica para pensarem em ter sobrevida. Uma única aplicação desse medicamento, eu estive no Ministério da Saúde e a gente teve que enfrentar esse debate, custa algo em torno de 2 milhões de dólares. E essa é uma questão posta não somente para a Anvisa, mas, sobretudo, para o Congresso Nacional. Em relação ao tema da... O senador trouxe uma questão. Em relação aos planos, questões que mereçam desse novo colegiado que vai se formar a partir dos próximos dias, em relação à questão do sistema, a Anvisa coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós testemunhamos, os brasileiros e nós, agentes públicos, servidores, que essa pandemia deu um drible em todos os sistemas de vigilância. Aliás, deu drible na economia, deu drible no sistema de educação, deu drible na economia. E eu dou um exemplo pessoal. No meio da pandemia, eu tive que fazer um deslocamento para o Recife, para acompanhar uma cirurgia de um familiar, e Pernambuco estava em lockdown e eu tomei voo aqui em Brasília, não fui abordado. Desci em Pernambuco em lockdown, não fui abordado, nem temperatura de corpo, nem sintomas da doença, como a gente faz aqui no Senado. E não porque a Anvisa não dê conta disso, não porque a Anvisa negligenciou nesse tema, é porque nós temos uma falta de estrutura que o fortalecimento desse sistema de vigilância com protocolos de biossegurança, que, como eu disse em outra fala aqui, tomarão lugar na agência por conta da revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Então, seguramente, um dos assuntos que me mobilizam em relação à agência é esse fortalecimento do sistema. Eu conversei com vários secretários de saúde, municipal e estadual, e há, e realmente todos se ressentem dessa articulação, especialmente numa situação de contingência, como a gente vivenciou com a do coronavírus. De maneira que esse é um dos temas, senador Zalci, que eu trago à discussão. Seguramente não trago uma novidade, inclusive para a doutora Meiruzzi, para o presidente Barra, porque são desafios que encontram limitações em custos. Seguramente teremos que atuar com inteligência artificial, com inteligência regulatória, articular a participação, inclusive, do Senado, desta comissão, para encontrarmos alternativas a este ainda vácuo institucional que nós temos. A escolha do nome do senhor Antônio Barra Torre recebeu 14 votos favoráveis, 3 votos contrários e 0 abstenção. A mensagem número 51 de 2020 recebe parecer favorável da comissão. A matéria vai ao plenário. Parabéns, senhor Antônio. A escolha do nome do senhor Alec Machado Campos recebeu 16 votos favoráveis, 1 voto contrário e 0 abstenção. A mensagem número 56 de 2020 recebe parecer favorável da comissão. A matéria vai ao plenário. Parabéns, senhor Alex. A escolha do nome da senhora Meiruzi Souza Freita recebeu 16 votos favoráveis, 1 voto contrário e 0 abstenção. A mensagem número 60 de 2020 recebe parecer favorável da comissão. A matéria vai ao plenário. Parabéns, senhora Meiruzi. A escolha do nome da senhora Cristiane Rosa Jordão Gomes recebeu 15 votos favoráveis, 2 votos contrários e 0 abstenção. A mensagem número 62 de 2020 recebe parecer favorável da comissão. A matéria vai ao plenário. Parabéns, doutora Cristiane. Antes de encerrar a reunião, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. E agradeço a participação de todos que aqui estiveram e via online também. Boa noite. Boa noite. Obrigado.